Venceu o Belo Jardim pra melhorar tudo, né Barco? Não, melhor agitar, né? Eu acho que a gente tem trabalhado bastante, acho que todo mundo sabe da capacidade de Santa Cruz, né? E o campeonato vai afunilando, e o time grande tem que precisar sempre na frente, principalmente a gente que briga pelo bicampeonato, aí tem que ser mais importante cada jogo. Se vence o Belo Jardim Clássico fica empatado, e Santa ainda vence o Aralipina, Santa volta a brigar pela ponta do campeonato. Como as coisas mudam na semana passada agitada e essa tão tranquila que pode acontecer tanta coisa boa por aqui? Não, não teve nada agitado, né? Isso acontece no futebol, né? Você perdeu a partida quando você menos espera. Mas a gente tá focado, isso aí é... Um em mil isso acontece. Eu tive a felicidade de acontecer duas vezes, ano passado também aconteceu comigo. Mas é bom que a gente tem poder de reação e a força do grupo é muito grande pra poder superar a dificuldade. O reator que tem aí jogador experiente. O Balão, você é um cara que chegou aqui no Santa Cruz muito cobrado, continua sendo muito cobrado, especialmente pela torcida, mas, mesmo assim, o Zé Teodoro não abre, vem sempre te dando oportunidades. Isso aí também é um motivo a mais pra você ter uma motivação, uma confiança a mais? Essa chance que o Zé Teodoro vem sempre te dando? Olha, a cobrança é por um do passeio que eu tive. Desde que eu comecei aqui como menino, dos meus 16 anos, eu já era cobrado. Então, isso aí a gente tá acostumado com a pressão. Eu acho que a gente sempre fala, né? Quem não quiser receber pressão vai trabalhar em outra profissão. O jogador de futebol, em cada partida, ele tá sendo pressionado. E aqui em Santa Cruz é diferente. Você viu que o Zé Teodoro falou na semana aí, é uma pressão em cima da outra, mas todo mundo tá preparado pra situação. E sabe que jogar em clube grande é essa situação mesmo. Principalmente em Santa Cruz, né? A torcida grande, a torcida maravilhosa que vem pra incentivar e empurrar. Então, a gente tá preparado pra qualquer situação que vier. Eu acho que esse jogo de amanhã vai ser importantíssimo pra que a gente possa dar mais um passo aí na tabela. Eu perguntei pra Flávio Mercife, agora pergunto pra você. O Zé Teodoro sempre tá garantindo que o Santa vai chegar, vai conseguir no final do campeonato, essa primeira fase, estar no G4. Na tua opinião, o time tá conseguindo passar essa mesma confiança pra torcida? Olha, a gente entra do campo e entra de vencer, né? Se o nosso treinador tem esse pensamento, o nosso jogador também tem que ter, né? E o torcedor também. Claro que acontecem algumas coisas aí que tiram foco no torcedor, terminam atrapalhando um pouco. Mas o torcedor acredita, né? O torcedor sabe o potencial da equipe do Itacruz. O Itacruz tem crescido bastante durante esse tempo. E todo mundo tá focado. Eu acho que o mais importante é você estar concentrado em fazer aquilo que o professor pega. Então, aquilo que o professor pede é a gente fazer do campo. Isso aí é o mais importante pra que a gente possa sair de campo com um bom resultado. Agora, Balazé, já deu a deixa de que você só não é titular se você não estiver em condição. Você tá em condição de atuar os 90 minutos? Olha, isso aí... Claro que você tem a confiança com o treinador do santo. Todo pessoal, né? Eu acho que o pensamento importante é porque aqui não tem... Como o Zé falou, né? Aqui não tem só um. Você vê que a cada jogo as pessoas entram do banco. E nesse jogo foi o caso do jogo passado. Então, isso é importante, né? Isso aí a gente conversa pessoalmente. A gente não passa nada pra equipe adversária. Isso aí a gente vai conversando durante esse dia que tem a terceira partida aí. Isso aí fica brincadeira. Eu acho que todo mundo no grupo se respeita e eles são mais importantes porque aqui é uma família. E quais as chances do Santa Cruz embalar uma sequência de cinco vitórias seguidas e ir pro Clássico cheio de moral? A gente não pode perder o futuro, não. A gente tem que trabalhar de acordo com as nossas partidas. Vamos pensar primeiro na equipe do Belo Jardim e depois o Aralipina. Já vemos uma sequência boa aí de três jogos de vitória, né? Isso é tudo trabalho, né? Não podemos menosprezar dizer que vai ganhar na outra da próxima partida. Vamos pensar... Cada jogo é uma decisão. A primeira decisão já é agora contra o Belo Jardim e depois o Aralipina. Eu acho que tá muito cedo ainda pra pensar no Clássico, né? Pensar por etapa e fazer sempre um bom jogo pra que a gente possa sempre somar ponto e brigar pelas primeiras colocações.